nesse vídeo vou contar pra vocês como é que eu fui de uma página no facebook que eu quase nem criei, ela quase nem existiu para a maior fanpage do brasil ainda vou dar várias dicas para vocês bombarem suas páginas no facebook e vou dizer o porquê que você tem que ter página no facebook, vamos lá E aí galera Trunks, Peter aqui e nesse vídeo eu separei um pouquinho da minha história no facebook, que ela é grande também, pra quem não sabe ela é grande principalmente o foco desse vídeo aqui vai ser a fanpage do Cifras, ela é hoje a maior fanpage do brasil, então quero contar pra vocês como é que isso aconteceu, pra começar isso eu tenho que voltar um pouquinho no tempo que é quando eu estava saindo do Cifras, saindo da minha empresa Petaxon que é onde eu tenho vários sites lá que a gente administra, então sim eu saí deixei o pessoal tomando conta lá e Peter você saiu pra que? eu saí pra me dedicar às redes sociais porque eu estava cansado um pouquinho, queria férias né, então fui para as redes sociais, pra que rede social? facebook, e Peter você foi pra fazer dinheiro? você foi pra ganhar dinheiro dentro do facebook? não, eu fui pra fazer uma página de memes, eu não tinha mais nada pra fazer, não sabia o que eu ia fazer, eu queria brincar no facebook, criei uma página chamada memes idiotas, vai lá que vocês vão ver que deselegante, totalmente deselegante, tudo eu criava os primeiros posts, eu adorava brincar com isso, eu ria pra caramba e tal, e aí dali criei uma página chamada rockwins é uma página que eu ficava brincando com rock, fazendo várias postagens em homenagem ao rock and roll, então eu gostava pra caramba também, aí comecei a gostar de facebook, comecei a conhecer a plataforma, isso eu tô falando de 2010, 2009, 2010 que eu ainda ia de vez em quando no cifras só pra gravar uma música ou outra lá no tv cifras no canal no youtube, e aí eu comecei né, a me dedicar a rockwins, comecei a chamar gente pra me ajudar na criação de conteúdo e tal, nesse meio tempo que eu tava lá me dedicando a essa fanpage rockwins, surgiu a fanpage do cifras, surgiu em 2010, ok? e como que ela surgiu? um funcionário da empresa chegou pra mim peter, a gente tem que ter o cifras no facebook, aí eu falei, será? não sei se precisa não eu falei, então tá, cria você aí, aí ele foi lá e criou, a fanpage era dele, eu falei cria você, é, depois você passa pra mim, beleza, a fanpage foi criada lá e tava lá uma fanpage pro site cifras né, ou seja, a gente começou a fazer publicações relacionadas estritamente a músicas, ok? trechos de música e tal, mas tipo, era basicamente fotos de bateria, fotos de palheta de guitarra, a gente tava tentando acertar algo viral relacionado à música, o que é muito complicado né, pra vocês terem noção em 2013, só se postava imagem de bateria e pingente de banda né, logo de banda, essas coisas, só se postava isso na fanpage do cifras, e assim, tava realmente engatilhando a fanpage do cifras, em 2014, eu e mais um amigo meu de dentro da rockwins, que me ajudava na rockwins, a gente começou a postar no cifras, a gente começou a criar conteúdo pro cifras com postagens um pouquinho diferentes né, com trechos de música, imagens relacionados a rock and roll e tal, mas nada muito dedicado, nosso foco ainda era em outras páginas com conteúdos mais virais, com aquela coisa mais de memes, mais de brincadeira, de humor, a gente voltava mais pra isso, mas ele, esse amigo meu né, que tinha saído da rockwins, tava direto no cifras, na página do cifras, é o Anderson, e ele começou a postar lá, se dedicando exclusivamente àquela página, aí como que aconteceu, ele acabou chamando outra pessoa também, que era o Heitor, que me ajudava no rockwins, e simplesmente estavam os dois lá, assim, em 2014, eles entraram, os dois juntos começaram lá, em 24 de março de 2014, então vamos lá pra gente recapitular, em 2012 a gente comemora 400 mil inscritos, em março de 2014 a gente comemora 600 mil inscritos, né, com a entrada inclusive dos dois, dois passaram a postar. 3 meses depois, se liga no que eu vou falar agora, 3 meses depois, eu faço um vídeo na fanpage do cifras, comemorando 5 milhões de seguidores. Olá, você ligado na fanpage do cifras, estamos aqui pra comemorar os nossos 5 milhões de curtidores que chegamos hoje, provavelmente agora chegando um pouquinho mais, a página está sempre com mais gente curtindo, então a gente está aqui pra agradecer a cada um de vocês, sem vocês isso não teria acontecido, muito obrigado de coração, em nome de toda a equipe do cifras. O que que aconteceu? Como pode uma coisa dessa? Ninguém entendia, a página era mais falada dentro do facebook, todo mundo olhava pro cifras e perguntava, o que esses caras estão fazendo? Como pode, como pode qualquer postar dos caras atingirem uma quantidade incrível dessa de alcance? E continuando, ainda em 2014, onde eu tinha comemorado os 5 milhões de inscritos, a gente chegou a 10 milhões de seguidores, 10 milhões de inscritos, seguidores, em 2014, olha que ano, ou seja, a gente saiu em março de 600 mil, que a gente tinha levado dois anos para conseguir mais de 200 mil, e simplesmente a gente, desde março até o final do ano, a gente comemorou 10 milhões de seguidores na página, ou seja, foi uma mudança impressionante, uma mudança incrível, aí a gente tem que entender o motivo, porque que aconteceu isso, então foi assim, eu posso dizer pra vocês, já adiantando, já dando spoiler do que aconteceu, foi mais uma ideia que não existia, foi mais um diferencial, uma coisa que ninguém fazia, a gente só postava trechos de música, a gente só postava fotos de banda, o que inclusive outras fanpages de cifras, de música, de letras, faziam também, então a gente estava na mesmice, a gente estava seguindo o mesmo caminho que as outras fanpages estavam seguindo, isso vale para qualquer coisa que você esteja fazendo na internet, se liga nisso que eu estou falando, ou seja, você está na mesma onda, sem nada de diferencial, simplesmente você está concorrendo com todo mundo, você é mais um no meio de todos, então era feito isso, trechos de notícia, fotos de bandas, lobos, tais, e de vez em quando a gente postava uma notícia, lógico, para a gente conseguir um pouco de visualização, o que a gente fez? A gente pegou aqueles trechos de música que a gente está fazendo com aquelas frases, e a gente não queria mais aquela coisa empacotada com cara de trechos de música, a gente queria que não tivesse mais cara de propaganda, a gente queria mudar o estilo, mudar o foco, transformar em algo viral, ninguém fazia isso, hoje você percebe que tem muita gente fazendo, frases, simplesmente frases, se você falasse, Peter, mas como ninguém pensou nisso? Ninguém pensou, a gente começou em 2014 com frases que simplesmente as pessoas se identificavam e isso viralizou de uma tal maneira que as pessoas queriam, precisavam muito compartilhar esse tipo de coisa, a gente foi direto no coração das pessoas, entendeu? Então essa foi a grande sacada, e isso basicamente é o que domina o Facebook até hoje, é o humor e são frases de vida, digamos assim, algumas motivacionais, algumas simplesmente de felicidade, de amor, são coisas que realmente se encaixam com o cotidiano das pessoas, e a gente continua com isso até hoje, mudando um pouquinho para trechos de música, de vez em quando postando uma imagem ou outra aleatória e tal, e sempre também colocando, balanceando alguns links para os nossos sites, ou seja, a gente fez um balanceamento perfeito, onde a gente não irrita mais o nosso seguidor, a gente realmente conseguiu olhar as métricas, a gente sempre ficava vendo as métricas, a gente sempre estudou tudo o que a gente fez, se a gente visse algo que não funcionava ali, opa, essa frase não deu efeito, essas cores não funcionaram, então a gente não usa mais estilo, opa, esse estilo de frase começou a perder efeito, muda, passa para outra coisa, isso tudo também nas estatísticas do Facebook, a gente consegue ver isso tudo nas estatísticas do Facebook, a questão é que muita gente não usa estatística, nem no YouTube, nem no Facebook, nunca nenhum, as pessoas simplesmente vão produzindo conteúdo e não conseguem estudar o retorno da própria audiência, com as ferramentas que as próprias plataformas disponibilizam, o que é muito importante, e isso foi um marco para a gente, saber entender a nossa audiência, a gente fazia de vez em quando enquete, perguntar para o pessoal o que vocês querem, quem vocês querem que a gente mude, e isso tudo fez com que a afinidade do nosso público, da nossa audiência, com o conteúdo fosse muito alta, e isso fez com que o falando sobre isso, aquela métrica, e o alcance, aumentassem muito, porque isso é essencial, é isso que a gente mira na verdade, você não precisa nem mirar na verdade o número de seguidores da sua página, você tem que mirar na verdade o falando sobre isso, que é o seu alcance, isso que é o mais importante, isso vale também para o YouTube, por exemplo, ah, tem mais um inscrito, não é mais importante? Disparado não é, disparado você tem como mais importante a sua métrica com o seu alcance, o que adianta você ter uma página com 10 milhões de inscritos, e você ter vídeos com 10 mil views? Não adianta, você tem que realmente tentar atingir a maior parte do seu público possível, e o resultado de tudo isso que a gente fez, foi que a gente saiu de 600 mil seguidores, quando a gente fechou esse time que desde 2014 é o mesmo, e hoje a gente tem 43.386.000 curtidores, e ela é a maior fanpage do Brasil, se você parar para pensar, não Peter, é do Neymar, o Neymar tem mais, mas o Neymar já é uma celebridade que já é internacional, então assim, dentro do Brasil, realmente a página voltada para o público brasileiro, inclusive contando com todas as marcas, pode pensar até em celebridades do próprio Brasil, e de todas as marcas, nós somos a maior página, acho que o melhor título que a gente ganhou foi a página mais influente do mundo em 2015 e 2016, a gente ganhou esse título, quando eu soube desse título, falei caramba, não é possível, a página mais influente do mundo em 2015 e 2016 foi a nossa, era uma página brasileira, era nossa, de todo mundo, que bacana, fiquei muito feliz com isso, é a maior marca do Brasil dentro do Facebook, ela é a maior página de música no Facebook inteiro, ela é a maior página de frases no Facebook, ela é a maior fanpage do Brasil, como eu falei, e ela é a maior página estrangeira em Portugal, ou seja, a gente já bateu vários títulos, a gente já alcançou vários milestones que a gente queria alcançar, aliás, a gente nem sonhou que isso iria acontecer, e assim, hoje eu não tenho mais tempo para cuidar das outras fanpages, porque era só brincadeira, e hoje não tem mais tempo para brincar, olha que loucura, o tempo passa, não é verdade? Mas quando eu vou lá, dou uma olhadinha, lógico, é sempre bacana, mas o que eu posso dizer é o seguinte, vamos lá, em primeiro lugar, você deve estar me piantando assim, Peter, mas eu preciso ter uma página no Facebook? Com certeza, mas Peter, eu não vendo nada no meu YouTube, eu só quero ter um canal no YouTube, você precisa ter uma fanpage, porque é essencial, é ótimo para você, tipo, é obrigatório? Não, não é obrigatório, mas é muito bom para você linkar uma rede social com outra, eu sempre vou dizer para vocês que quanto mais redes sociais vocês tiverem, melhor, e você que tem também um site de e-commerce, é ótimo para você também ter o seu perfil no Facebook e até no Instagram, lógico, para você conseguir um pouquinho de tráfego social, que é o tráfego orgânico vindo das redes sociais, tem que sempre se focar nisso, se você não está bem com social media, se você não entende muito bem dessa coisa de fazer a página crescer, não tem problema, tem sempre alguém que pode te ajudar, mas com certeza você se engajar com isso é a melhor coisa que você pode fazer, você pode ver o seu produto acontecer, vai com certeza um ajudar o outro, e eu sempre vou dizer, é essencial, mesmo porque, por exemplo, se você tem um produto e você quer vender, você precisa de uma página para você fazer tráfego pago, ou seja, o seu gerenciador de anúncios no Facebook, você vincula a uma página no Facebook, então você tem que ter, caso você queira fazer tráfego pago, mesmo porque se você faz um anúncio no Facebook, a pessoa vai botar um mouse por cima do anúncio para ver quantas curtidas tem a página, então você tem que realmente fazer com que ela bombe, ou seja, se você tem uma página hoje que tem muitos curtidores, a chance dos seus anúncios terem melhores performances é muito maior, e todas essas dicas que eu dei aqui também se aplicam o Instagram, para vocês terem noção, há pouco tempo a gente mudou também o estilo que a gente fazia dentro do Instagram, e a gente saiu lá de baixo do Instagram, a gente estava lá com 50 mil seguidores e num pouquíssimo tempo a gente chegou a 4 milhões de seguidores no Instagram, a gente está crescendo muito rápido lá, com pouco post, então assim, a tática é a mesma, é você ter paciência, é você ter foco, é você ter persistência, é você estudar a concorrência, é você usar hashtags, não é verdade? hashtags para atrair outros públicos, é você não publicar demais no começo, muita gente fica afobada querendo publicar muito, acaba sujando o feed das pessoas, as pessoas vão acabar indo embora então assim, depois capaz de inclusive pegar relevância, você pode fazer a criação de blogs, de sites e criar um conteúdo para venda de publicidade, por isso que eu falo, sempre bom você ter Facebook e Instagram eu inclusive dou algumas dicas de Instagram, de Facebook também, no meu grupo do Telegram quem quiser o link está aqui na descrição, se vocês quiserem umas dicas mais bem elaboradas também sobre isso basta me seguir no Instagram, no meu Close Friends, está aqui em baixo também, se você quiser Close Friends com dicas mais bacanas, simplesmente porque eu não consigo atender todo mundo no meu Instagram então eu precisei limitar para a galera que realmente apoia lá no Close Friends obrigado de coração por mais um vídeo, não esquece, sua inscrição é muito importante aqui pro canal então se inscreve galera, porque eu quero muito ver você bombando na internet eu preciso muito da sua força para a gente continuar esse trabalho aqui porque agora eu comecei e não vou parar mais esse aqui, eu estou com o feedback muito bom de vocês, estou muito empolgadão espero vocês no Telegram ou no meu Close Friends, valeu galera, até o próximo vídeo, fui! Tchau! 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 Tchau!